Mais seis unidades de conservação passaram a integrar a rede de apoio do programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA. As unidades estão localizadas nos estados do Amazonas e do Pará e juntas ultrapassam 6 milhões de hectares. Este programa do governo federal é o maior responsável pela conservação de florestas tropicais do mundo. Lançada em 2002, a meta do programa é proteger 60 milhões de hectares do bioma Amazônia até 2020.